Hoje eu vou mostrar pra vocês onde fazer task de Badger aqui no Tibia. Aqui eu estou em Svar Ground, você pode vir aqui pelo barco de Venore, Carlin ou Tais. Bom, saindo então aqui do barco, eu vou vir pra esquerda e sul de Svar Ground. Só lembrando que essa task de Badger você pode fazer em conjunto com a task de Mamute, tá? Porque aí você comba as duas tasks e faz ao mesmo tempo, no mesmo lugar. Bom, vamos pra esquerda então. E aqui nós vamos ter que atravessar a ponte. Qualquer level 10 consegue tá fazendo aí essa task. Knight e Paladino eu recomendo pelo menos Skill 50 pra fazer. Bom, então a Hunt é aqui, ó. Toda esta área branca aqui você vai encontrar Badger e Mamute. Só toma cuidado que aqui pra baixo tem o buraco do Vortex, né? Eu não sei se ele tá sempre ali, mas ele de vez em quando vai tá ali. E você consegue aí tá fazendo o bestiário. Só toma cuidado realmente com esse buraco. Se você entrar ali sendo level baixo, você vai tomar HS, beleza? Então é isso, foi a dica de hoje. Se eu tirei sua dúvida, deixa o like, se inscreve pra receber mais vídeos de Tibia. E até mais. E até mais.